As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo, hoje choveu pra caralho Vem gente pra porra, então vamos fazer a melhor noite das nossas vidas Demorou? Levanta a mão geral Cê tá ligado né mano, que cê é moleque e você nunca fez Vou te matando e nessa fita é como se fosse a primeira vez Na verdade a guerra tô caindo e levantando pra vocês Na verdade nessa fita eu levanto o quilo e você cai dezesseis Porra, cê tá ligado, vai pegando que é rima boa na sua lata Na verdade né meu mano, você tá ligado, é mó pato Porque você tá ligado né mano, vai sentindo um impacto Na verdade mano, esse cara cheirando e nessa fita não é o pó compadre Só que você tá chapada, tá ligado mano Aqui no telero, ela fala de garra, de guerra tá chapada mano Você chapou na guerra dos cogumelos, oh, só que eu não entendo na levada Mano, porque você é muito fraca, uh, tá ligado mano, eu te mato Porque cê não me encaixa na base, ela é a cista ali Eu entendo no free, é a cista ali, mano é Karate Kid Eu te dou um golpe, mano, cê não tapa Bruce Lee Uh, só que mano, você pega Pra acabar, pra acabar, você tá ligado, ela é a cista ali Tá ligado mano, aqui você não aguenta o baque Ela é a cista ali, coitada mano, é a versão da negra ali quando se afundou no crack Aí rapaziada, foco na votação, barulhos pra quem gostou das rimas de cista ali Diferentemente de quem gostou das rimas do K16 faz barulho Uou, pra confirmar, cista ali Uou, K16 Uou Não entendi nada, vamos pra cista ali Visual Visual Achou Vamos pra K16 Cista ali 1 a 0 Fui Faz Fui Se fosse fazer falta, ainda vai ficar fumo Fui Puxa Fui 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 Chega em batalha, tem que puxar quieto Fui 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 Familiar, vem comigo, é assim ó Deixa eu virar Poxa, você tá tocando dois, cara? Levanta a mão, levanta Alguém tá subindo Levanta a mão, rapaziada Na moralzinha, só pra jogar aquela vibe pros MCs Ó, assim ó, assim ó Assim ó Vem 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 Chama o Sistali pra fazer aquele flow Chama o K16 pra fazer aquele flow Vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É a bunda Eu falei de Bruce Lee aqui na levada Você tá ligado, eu te mato, mano Sua rei aqui me é lenta Eu falei aqui de Bruce Lee, mano Eu dou a punch pra captar, mano Tem que ser câmera lenta Só que cê não entendeu na fita Tá ligado, mano? Aqui você é pop Mano, aqui você canta pop Não entendeu os dreads Tipo choi se eu voto no modo super hip hop Oh, só que cê não entende na levada Uh, aqui mano eu mato nessa pista Tem gente que aí fica zoando rata Já dizia, mano, é dreadlock no sarsista Só que eu te mato, mano, aqui na levada Yo, só que na rima cê molha É tipo dreadlock no sarsista Mano não é lock, você é lock Assume o caso com um cavalo de troia Sabendo é, meu mano, que esse é o instrumental Não é dreadlock porque cê vai passar mal Na verdade, mano, eu só passo a real Você não é dreadlock, é dreadlouco Então toma gardenal Vai tomar no cu Cê sabe, mano, que isso é rima boa Na verdade, mano, você tá ligado Que eu chego e minha voz quietoa Na essa fita, meu mano, você falou que as rista Tava chapando Eu não tava chapando, meu mano Sabe, cê tá chapuletando Sabe que eu te mato escrevendo Então eu tô chapuletrando Porra, tio, quero ver pegar Na verdade, mano, então faz melhor que eu Na verdade, mano, olha aqui, fita O resultado de antes, hoje, não aconteceu Eita, papai E aí, rapaziada Muito barulhos para esse round O arlin de rimas Quem gostou das rimas de K16 Faz muito barulho Quem gostou das rimas da cista Faz barulho Está ali a próxima fase